De volta com o seu RCN Esportes, programa de esporte de Três Lagoas. Eu costumo dizer o seguinte, se tiver um campeonato de bola de gude e tiver um Três Lagoense lá competindo, eu estarei na arquibancada gritando, vamos, vamos time, porque aqui a gente é, nós somos Três Lagoas. E eu estou recebendo o técnico Pastor Renato, técnico de Três Lagoas Esporte Clube, para a gente falar aí dessa estreia do Sub-20. Seja bem-vindo ao RCN Esportes. Obrigado, boa tarde. Professor, novamente, foi assim no profissional, estreamos contra a SEP e voltamos aí na estreia do Sub-20. Infelizmente, não deu para o nosso time. O que aconteceu, professor? Novamente, boa tarde, né? Trabalhamos, vocês sabem que a gente tivemos um tempo para trabalhar, tivemos aí uns 60 dias de trabalho, preparamos essa equipe, continua sendo preparada. Infelizmente, a equipe nossa acertou, não correspondeu naquilo que nós fizemos nos dias de trabalho e aconteceu a derrota. Agora, professor, esse time do Sub-20, ele estava aí trabalhando já com um tempo, já não foi montado às pressas, como foi no profissional. E a gente acompanhando aí os treinos, fui lá ver o trabalho do senhor, a gente via um entrosamento. E esse entrosamento ficou comprovado no primeiro tempo, né? Terminou 0x0. Mas no segundo tempo, cansaço, o que você acha que aconteceu com o time? A equipe sentiu a estreia. A equipe sentiu. Nós temos ali alguns atletas que estiveram no profissional e também temos atletas ali, atletas que jogou também, atletas de 14 anos, 15 anos, que é sub-15. Por quê? Porque é um trabalho que a diretoria está investindo na base. E para nós ver o atleta, a gente tem que dar oportunidade. Temos que dar oportunidade. E é isso o trabalho do Trelagô Esporte Clube hoje, é dar oportunidade a esses atletas para a gente estar, quem sabe, colocando no clube e até sendo negociado. Bom, professor, a que ponto essa estreia aí impactou, na verdade, essa derrota impactou nos jogadores, qual é o trabalho que a comissão técnica faz agora com esses garotos? O trabalho já começou ontem, né? Ontem eu tive uma reunião com os atletas e expliquei para eles os erros, mas a base, a gente tem que saber lidar com a base. Então, ali a gente já conhece os atletas que a gente está em mãos, né? Tem atletas aí que nunca jogou um campeonato, né? Atletas que apresentaram e sentiu o peso, como se diz. Na hora que tocou o hino nacional, teve atleta ali que sentiu o peso. Que é um campeonato muito forte, né? É um campeonato forte que a gente está acompanhando. E, querendo ou não, a nossa equipe sentiu. Não apresentou o que nós trabalhamos. Eu saí quinta-feira, eu saí muito otimista do que eu vi a equipe treinando dentro de campo, taticamente. Mas, do outro lado, não é uma derrota que vai abaixar a cabeça. Porque o projeto da diretoria há três anos, trabalhar essa base. Então, a diretoria me contratou para eu fazer esse trabalho de base. E, como se diz, há uma confiança no meu trabalho e também uma confiança na diretoria para a gente dar continuidade. Mas, pela reunião que nós tivemos ontem, eu estou satisfeito com o grupo. Por que satisfeito? Com a derrota? Não. Eu já vi grandes times, eu já vi grandes seleções. De 82 mesmo, me lembro que a seleção brasileira, com um esquadrão ali. Tele Santana. De Tele Santana, Zico, Socrates, Falcão, Cerezo, perdeu uma Copa. Mas, esse time, eu acredito, nessa equipe, não podemos assim, até mesmo, não vamos ser campeão, não vamos chegar. Mas, o objetivo é colocar esses garotos, respeitando a camisa do Três Lagos Esporte Clube, num clube maior, que amanhã e depois possa dar um retorno ao Três Lagos Esporte Clube. Mas, eu acredito ainda na recuperação, porque essa equipe vem treinando e demonstrou qualidade nos treinos. Então, é um reajuste, é o peso, é o psicólogo, é o psicológico de cada atleta, porque pesa pernas. Mas, eu acredito numa recuperação. Eu acredito nessa recuperação. Agora, o senhor falou que a estreia pesou. Eu acredito também que é uma estreia aí, realmente, quem participa de uma competição, seja de qualquer esporte, sabe o que é. Aí, você entrar ali, a adrenalina vem a mil e, infelizmente, acontece, são coisas do futebol. Mas, analisando taticamente, tirando um pouco o lado emocional, onde foram os erros ali do segundo tempo, para que a gente pudesse levar esses dois gols? Foi o posicionamento. Desde o primeiro tempo, não é a equipe que eu pedi, que eu coloquei em campo. Ontem, na reunião, a gente conversou sobre isso. E eles falaram, professor, nós não conseguimos. Nós não conseguimos repetir o que nós fizemos nos treinos. Nós não... Sentiram. Foi um... Sentiram e... E o que eu tenho que fazer agora? Trabalho. Mostrar para eles os erros, as falhas e trabalhar. Mas era uma equipe que a gente vinha trabalhando, uma equipe agressiva, uma equipe com intensidade e não conseguiu. Não conseguiu repetir o que fizemos nos treinos. Mas é momento de calma. Para quem trabalha em base, para quem já tem o conhecimento, uma formação em base, isso é normal. Isso é normal. Isso faz parte do trabalho. Hoje, nós vemos aí, time do Mato Grosso do Sul, que colocou vários atletas em grandes times, já negociou. E é uma equipe forte, mas já vem trabalhando a outra hora. Já vem dois anos a outra hora. Exemplo disso é a própria SEC, que já está aí faz tempo já com essa base, né? É um grande time. Eu quero dizer, é favorito a chegar. Ei, rapaz, lá vai nós de novo, lá em março. Bom, professor, até ontem eu falei, durante que eu estava noticiando aí a derrota do Três Lagos Esporte Clube, até eu falei para agora, mandei um recado para agulizar. Nada de abaixar a cabeça, coisas do futebol, agora é pés no chão, treino e já mirar o próximo jogo. Contra quem? Nós pegamos Costa Rica aqui sábado, madrugadão. Sábado agora? Sábado agora. Que horas que vai ser o jogo? Vai ser às 15 horas. Ainda não estava liberado para a torcida, né? Infelizmente, ainda não foi liberado para a torcida, mas às 15 horas do madrugadão, Três Lagos Esporte Clube e Costa Rica também é outro time pedreira. É um time, é time bons, né? Mas a gente vem trabalhando também. O que a gente está fazendo no treino, se a gente repetir nos jogos, com certeza vão fazer boas campanhas. E o plantel é bom também, esse plantel do Três Lagos Esporte Clube, né? Só para você ver, nós temos ali, atuou três atletas do Sub-15 e do Sub-20. Olha aí. Por isso, já está forte. É, mas precisa ter calma. Não é com emoção. É com os pés no chão, com profissionalismo, sabendo lidar com esses atletas. A gente tem que saber lidar com esses atletas, ver o que falta nesses atletas, procurar fazer o melhor. Não só com todos, porque o trabalho da diretoria, o projeto da diretoria é revelar atletas. Hoje, o Três Lagos, eu fui contratado para trabalhar na base, para fazer esse trabalho, revelar atletas. E ontem, ontem foi um atleta, já se apresentou num clube, vai estar no período de avaliação. Não vou citar o nome do clube. É um atleta que trabalhou com nós em 60 dias. E já houve interesse desse clube sobre esse atleta. Paulista ou carioca? Paulista. Olha aí, ó. Tá vendo? Esse atleta já está nesse clube, sendo avaliado. E esse mesmo clube já tem interesse em outro atleta do grupo do Sub-20, que também, esse atleta é Sub-15 e está jogando no Sub-20. Então, é com os pés no chão. Então, é muita euforia. É muita euforia. A gente vê aí, ah, perdeu mais uma, será que vai repetir o profissional? Calma. Profissional é um, a base é o outro. E até porque, professor, eu acompanhei ali o time profissional, nada contra os jogadores do profissional. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Você viu que o profissional estava treinando, estava ali se empenhando. Mas quando você chega lá na Adem para acompanhar o Sub-20, parece que é um outro clima. Parece que a gurizada está com sangue nos olhos mesmo, vestindo a camisa com força, com garra. Eu acho que o que o senhor está dizendo aí, realmente, dessa questão do psicológico, acaba atrapalhando aí essa garotada. Professor, para a gente encerrar, que o nosso tempo é curto. Então, sabadão, quando que acontece? Os treinos estão normais, todo mundo se empenhado. Hoje, as 15h30, vamos fazer no madrugadão, a gente já volta o trabalho em campo, preparando essa equipe. Mas confiante, confiante, porque é um trabalho de base. A base, você tem que saber o que está fazendo, porque ele é sonhos. Todos que estão ali têm sonhos e você tem que saber lidar com sonhos. Você tem que estar preparado, sempre se preparando para lidar com sonhos. Mas eu estou feliz com o grupo, estou feliz com a diretoria, porque o projeto da diretoria é revelar atletas e dar oportunidade a esses jovens atletas da cidade de Três Lagos e região. Tá certo, pastor Renato, técnico do Três Lagos Esporte Clube. Você sabe, eu já disse aqui, vou repetir, se tiver alguém de Três Lagos, independente da competição, o RCN Esportes vai estar na arquibancada gritando, vamos, vamos, time. Alô, gurizada do Sub-20. Nós somos uma torcida, irmão. A gente está aqui torcendo por vocês. Então, cabeça fria, calma. Futebol vocês têm. Futebol e talento vocês têm. Tem tudo para ser campeão aí, ou pelo menos brigar de igual. Não vão deixar abalar aí essa primeira derrota e sabadão, com certeza, vamos aí conquistar aí a nossa primeira vitória. O RCN Esportes, desta terça-feira, fica por aqui e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí